Bater de frente é suicídio! E tudo o que cê vai fazer, depois eu já não sei te dizer, mas eu te quero sem maldade de ver, hoje eu quero boca a boca, fica louco, eu fico louca, fica louco, eu fico louca, hoje eu quero boca a boca, a Rambi com pouca roupa, fica louco, eu fico louca, fica louco, eu fico louca. E tudo o que cê tá falando, eu fico louca, 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 eu fico lou Depois eu já não sei o que dizer Mas eu te quero sem vontade, né? Hoje eu quero boca a boca A R&B com pouca roupa Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico louca Hoje eu quero boca a boca A R&B com pouca roupa Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico louco, eu fico louco